Está começando hoje a Feira de Valores da Universidade Católica, aqui na PUC-Rio. Vai até a quinta-feira, de 10 da manhã às 10 da noite. O evento vai contar com exposições, fotos de grafites, tem palestras, shows. E tem um presente também para quem passar por aqui, que é o Zebo, com livros gratuitos de várias áreas de conhecimento, dentro de Direito, dentro de Comunicação, Política. E também vai ter uma caixa aqui para recolher donativos para o Haiti. Essa caixa vai ficar de 10 da manhã às 5 da tarde, aqui no centro do Pilotins do Quebec. Obrigada, Carmen. É com você.